Sabe aqueles dias que você acorda e nada dá certo? Seu cabelo tá ressecado, espigado, sem vida, sua pele tá ressecada, com espinhas e manchas? Pois é, calma que eu tenho a solução! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a babosa para os cabelos e para a pele. A babosa é uma planta muito conhecida pelos seus benefícios de hidratação para a pele e para o cabelo. Ela é rica em aminoácidos e minerais. A babosa nos cabelos ajuda a fortalecer os fios, evita a queda, define os cachos e deixa o cabelo maleável e brilhoso. Para fazer a receita nos cabelos é bem simples, mas antes eu uso a linha Bio-Extratos para lavar os cabelos. A linha de abacate, que é para cabelos quimicamente danificados. Depois de ter usado essa linha, agora eu pego o gel que eu tirei da babosa, coloco uma colher de creme e mexo bem. Agora é só passar nos cabelos, passando mecha por mecha e eluvando muito bem. O creme fica com a textura tipo teia de aranha. Os cremes que agora estão sendo usados, não sei se vocês já viram. Agora a receita para a pele, nós vamos usar o gel que nós tiramos da babosa, mais uma colher de açúcar para fazer esse esfoliante. Mas antes, deixe a pele bem limpa. Eu usei essa linha da Tracta, que é maravilhosa, tonifica bem a pele, deixa ela bem limpinha e macia. Com a pele limpa, agora é só aplicar a babosa na pele e em movimentos circulares e bem suave, você vai esfoliando toda a pele. Na pele, a babosa age como um acelerador e regenerativo das células, além de remover as células mortas. O princípio ativo da babosa atua contra o envelhecimento precoce da pele. Agora é só esperar tanto no cabelo quanto no rosto uns 20, 30 minutos para que a babosa atue tanto nos fios quanto no seu rosto. Depois é só enxaguar e passar o condicionador no cabelo e o hidratante na pele. E é isso gente, o resultado é esse. O cabelo fica bem brilhoso, bem vistoso, bem maleável. Olha só como os cachos estão bem definidos. A pele, gente, a pele está igual o bumbum de neném, está bem macia. Tirou todo o ressecado, tirou o aspecto de cansado que estava a pele, deixou ela bem regenerada, bem renovada. E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostou, clique em gostei, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.